Fala rapaziada mais um vídeo no canal você que tá chegando agora se inscreva deixe seu like é nós estamos juntos estamos de rolê aqui na cidade de Itabuna no sentido Buenarema Compris 1.4 Solzão pegando fogo Abrione aí O cara entrou e olhou pro lado Pois é galera Itabuna Olha o viaduto aqui de Itabuna aqui da BR Da BR-101 galera Aqui ó que vai em sentido direto aqui ó sentido Brasília entendeu Aqui a direita Salvador Você pegando direto aqui ó Tá pertinho Vitória da Conquista Brasília Minas Gerais isso aí você sai de tudo aí ó Aí você entrando aqui agora a direita Você vai fazer o contorno aqui ó O viaduto aqui ó Aí você vai pegar aqui em sentido Aqui agora você vai aqui ó sentido Buenarema Vitória do Espírito Santo Muito seguro É tudo aqui ó Entendeu Aí ó Tomar a placa pra vocês o viaduto Entendeu aí Tamaraju, tudo aqui, ó Sentindo aí 10 e 101 Merde, tudo cheio de buracos, né? Tem que tá desviando Tá desviando Tá desviando Meu, o Prisma não tá funcionando contra giro E nem o que mais E nem os números ali do marcador de 2km Tem um tempinho já que tá assim E até hoje eu não arrumei Agora eu vou arrumar Vamos embora, vamos meter mais A 200 por hora E aí E aí E aí E aí Vamos ver se a gente ultrapassa esse caminhão aí, deixa eu ver, tá sujo Vem com o anelzão ali ó, vamos ver agora Pode dar Olha o bichão aí ó Eita beijo Vem com o anelzinho aqui, vamos ver Vamos ver Vem com o anelzinho, tá lá, atenção É a como o apilar de, a alto e todo a o verde Vem, tá lá, senão Vem. Tela, conversa, acho, não Vamos lá. Ah, bicho doido. O cara passou aqui a milhão. O cara passou aqui. Valeu, galera. Vou ficando por aqui. Só um videozinho aí pra vocês aí. Mostrando aqui um pouquinho aqui da... ABR aqui, 101. Valeu, 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 valeu. Tchau.